É uma bomba de ouro, a primeira é ela, Machadão, vem pra cá Machadão, aqui, é o nosso próximo palácio, tudo bem Machadão? Fala no microfone, vai cantar que música? Tarde demais, quem é que canta? Raça negra, raça negra, bote na boca, vamos lá, canta Machadão! Olha só você...